Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo de Bojo Brasil Simulador. No último vídeo a gente gravou com esse ônibus aqui, que é o Carapaxilip 2. Ele está aqui na esquina Itamaracá e hoje a gente vai estar fazendo a volta. A volta aqui. A volta dali. Acho que o terminal é 5. Agora a gente vai estar saindo daqui. Já vai deixando seu like se vocês terem feito no canal e ativando o sininho. Para não perder nenhum vídeo novo. Ok? Bora lá. Agora está saindo aqui do terminal. Não sei o nome desse terminal, acho que é SIC. Acho que é o terminal SIC. Não sei. Acho que eu vou chamar esse terminal de terminal SIC. E acho que aqui é o terminal SIC e lá é Santa Rita. Ali já é a pista já. Nossa, já vai bater sem aqui. Vou dar uma freada aqui. No último vídeo, vocês viram que eu quase capotei nessa mesma parte quando eu estava vindo para terminar o SIC. Eu quase capotei. De tanta velocidade que eu vi na curva aluno. Parada de ser licitada. Duas pessoas para desembarcar. Ui! Ui! Fiquei com medo de aguardar. Porque a gente quer capotar agora. E aí? Beleza. Agora lá. Agora vamos para o próximo ou quanto? O ponto, na verdade. Acho que eu falei panto. Não é ponto. Não é ponto. Nossa galera Passei direto Eu não vi aqui Que era pra virar aqui Agora vamos virar aqui Próximo ponto deve ser lá na frente Acho que depois dessa curva já é o ponto É, agora eu não lembrei Duas pessoas pra desembarcar Agora vamos pro próximo ponto Ali na frente a gente vai ter que fazer uma curva Virar pra esquerda Ah não, a gente não vai virar aqui não Eu pensei que era pra virar aqui Eu acho Não era não É pra vir retom É aqui que vira aqui É aqui que vira Pronto Viramos e agora vamos ir Duas pessoas pra desembarcar Já desembarcou uma Já desembarcou toda Beleza? Boa tarde Boa tarde Bora lá Já desembarcou toda Profinho ponto deve ser ali na frente Li na frente Removal Agora vamos vir aqui. Ih, sim. Tem um ponto aqui. Agora não. Ninguém falou comigo. Agora vamos lá. E aí vai se dar tempo, vai se dar tempo. Ah não, o sistema foi abrir. Depois aqui vai fechar. Isso vai ser direto, galera. Isso vai ser direto. Isso é que vai subir alguém? Acho que não vai não. Ah não vai. Vai galera. Eu achei aqui não. Se vocês escutaram a zoada aí é que foi um cavalo que acabou de passar aqui. Um cavalo. Bora lá. Bora lá. Um cavalo aqui. Agora vamos passar direto. Tá. Olha. Você não vai ficar aqui. Aí tá vendo. Vamos passar. Vou limpiar. Pronto. Pronto. Nossa, foi a última que falou batalha. Agora o semáforo aqui, agora já vou passando, já vou passando que já vai abrir um carro ali, e eu tô vindo aqui, eu ia pensar que o carro tá vindo na contramão, só porque ele tá andando devagarzinho, eu acho que ele só tá vindo assim. Se eu não me engano, esse caminho, ele vai sair lá no Terminal Santa Rita. Bora lá. Acho que depois daqui a gente vai ter que virar uma curva, se eu não me engano. Não deixa pra desembarcar. Ah, da hora, eu vou virar aqui. Porque aqui já vai sair lá em Santa Rita. Pronto, bora lá. Não disse, galera, que a gente tinha que vir aqui? Agora eu vou virar aqui, me simbora. Agora é só meter o pé, acelerando. Só acelerando aqui. Não, ele não me engano. O que foi que eu disse pra desembarcar? Ah, desembarca no Terminal mesmo. Tô brincando, vai, ele vai descer aqui. Tá brincando Tá brincando Pronto Pronto Gente já tá acabando aqui a viagem E chegamos no terminal A Santa Rita Aquele foi O City O City foi lá A Santa Rita Agora Vão desembarcar todo mundo Vai desembarcar todo mundo Desbarcou tudo Vamos lá Vamos tá fazendo a curva aqui E Vão tá entrando aqui na garagem Vão aqui na garagem Eu vou deixar aí o link do vídeo Da parte 1 na descrição O link você vai na descrição E vai tá lá o O link do jogo Desenar aqui E esse foi o vídeo rapaziada Espero que vocês gostaram muito Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fui! Tchau 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 Tchau